Vamos falar da vacinação contra a Covid, para a gente deixar bem claro para quem mora em Goiânia. Onde tem vacina e como é que a pessoa faz para tomá-la? Hoje nós estamos, Olares, como você colocou, em quatro postos de vacinação. Estamos funcionando hoje com as doses remanescentes dos dias anteriores. Por isso que nós reduzimos o número de postos. Um posto a gente tem para a unidade de excepcionalidade, no qual a gente faz as gestantes e as puérperas de até 45 dias, que é na UPA Jardim América. Esses não precisam de agendamento. Esse público gestante e puérpera não precisam. Nos demais postos, Olares, estamos fazendo exclusivamente por agendamento, atendendo a proporção de 70% população, 30% grupo prioritário. Estamos com as agendas lotadas hoje, mas já temos a expectativa de nova chegada de doses, que a gente vai reabrir esse sistema. E esta semana ainda... Pois não. Pode completar. Esta semana ainda, Olares, para comunicar a todo mundo, nós também vamos fazer um grupo prioritário, que é o grupo dos trabalhadores de limpeza urbana. Então, nós teremos uma ação na Comulgue. Essa população já está podendo agendar dentro dos 30%, mas no decorrer de amanhã e depois, a imunização, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da imunização, vai fazer uma ação junto à Comulgue, que são os trabalhadores que sempre estiveram em linha de frente, mantendo a nossa cidade limpa. Então, vamos ter mais essa ação também esta semana. Luana, tem algumas pessoas me mandando mensagens dizendo que estão tendo dificuldades para se cadastrar no aplicativo da Prefeitura para a vacina. É em função da quantidade de pessoas buscando o cadastro ou está acontecendo algum problema técnico? Nós tivemos, Olares, na semana anterior, um acúmulo de acessos e o sistema ficou instável. Mas, em duas horas, a Secretaria de Tecnologia sanou o problema e o que acontece, Luana, que a gente precisa esclarecer a população é que, às vezes, ele não consegue realizar o agendamento pelo encerramento do número de vagas e não por qualquer problema de cadastro. Então, o que as pessoas têm que acompanhar? Sempre que tem a chegada de novas doses, essas agendas são reabertas. E ela está reaberta hoje para a população maior que 45 anos, população geral, e todos os grupos prioritários previstos pelo Ministério da Saúde. Então, se por acaso você fez seu cadastro e ele está lá vermelhinho, é porque o seu cadastro está ok e, logo que for disponibilizada a vaga, é só realizar o agendamento. Só lembrando, Luana, que eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu já tinha feito o meu cadastro há uns dois meses, né? Uns dois meses eu já tinha feito o meu cadastro. Aí, toda vez que eu entrava lá no aplicativo da Prefeitura 24 Horas, falava que ainda não tinha vaga para agendamento. Quando chegou a minha vaga, quando chegou... Aí, depois do dia que eu entrei à noite, eu entrei umas 10 horas da noite e estava lá. Epa! Aí eu tive que escolher onde eu poderia tomar a vacina. Então, aliás, eu tomei lá no PS, lá do Parque Amazônia, eu tomei a vacina e tive ainda a sorte de ser dose única que adianta. Mas aí é o seguinte, lembrando que a gente não sabe qual é a vacina que a gente vai tomar. A gente não tem esse fast food de vacina, ninguém pode escolher, não. Então, na verdade, é o seguinte, faz o seu cadastro e fica acompanhando no aplicativo. Vai aparecer que não tem vaga ainda, mas de repente você abre lá, chegou mais dose, aparece para você escolher. Para mim, foram quatro alternativas. É sempre assim, Luana, para escolher? É justamente assim, Luana. Luana, por isso que a gente orienta todo mundo, já faz o pré-cadastro e deixa o pré-cadastro. Ele fica vermelho quando não tem vaga ou ainda não é a sua faixa etária. Ele fica verde quando tem a disponibilidade de vaga. E ele fica azul quando já está agendado. Então, a partir do momento que ficar verde, é só você clicar que você pode escolher o melhor local para você e o melhor horário. Luana, você falou uma coisa muito importante quanto ao tipo de vacina, né? Nós temos quatro vacinas concomitantes no Brasil e estamos trabalhando com as quatro. E o que a gente precisa lembrar a todo mundo? Que o importante é ter a vacina no braço, independente de qual vacina for, porque isso é uma coisa que chega para nós e todas as vacinas têm comprovação científica. Então, a gente faz uma campanha de vacinação que todas têm eficácia comprovada. O que a gente espera é vacinar todo mundo o mais rápido possível. Para a gente encerrar, Luana, eu queria, então, só reforçando, você vai pegar o seu celular, vai baixar o aplicativo Prefeitura 24 Horas, é aquele que aparece a Praça do Relógio lá da estação ferroviária, aquela imagenzinha. Aí você vai fazer o seu cadastro, colocar as suas informações, beleza. Aí, quando você entrar, vai falar que não tem agendamento a princípio, mas você vai acompanhando. Na hora que chegar, aí vai aparecer lá para você escolher onde, o intervalo de 10 em 10 minutos de uma agenda para outra. Então, você vai escolher o horário e o local que você vai tomar a vacina. Então, é muito fácil de você acompanhar, viu? Mas deixa o cadastro preenchido lá, tudo organizadinho para facilitar. Agora, eu queria, para a gente encerrar, Luana, eu estou aqui empacotado, você também está bem coberta aí, né, por causa do frio. A gente tem que lembrar as pessoas da vacina contra a gripe, né, que muitas pessoas não estão tomando essa vacina e nesse período é um período muito complicado, né? Perfeito, Luana, a gente sabe que já é um período, né, que tende a essas doenças infecciosas, né, do trato respiratório e essa lembrança é importantíssima, porque nós estamos fazendo já o final da campanha da influenza nos grupos prioritários e no sábado, Luana, nós vamos ter o dia D da campanha da influenza. Então, a gente está organizando todo esse dia, que é um dia que a gente vai fechar simbolicamente os grupos prioritários e lembrando que o intervalo entre as vacinas são de 14 dias e é ideal que nós participemos das duas campanhas, lembrando que as duas doenças afetam o sistema respiratório, né? Precisamos participar, se você for trabalhador de saúde, trabalhador de educação, ou idoso, ou criança, o seu grupo, se você ainda não fez, um desses grupos pode ir no sábado, que vai ser o nosso dia D. A partir desse momento, a gente faz um remanejamento das doses para alcance também de outros públicos. A partir desse momento, a gente faz um remanejamento das doses para alcance também de outros públicos.